Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo. No início deste mês de outubro, a Universidade Fevale recebeu a tradicional visita da delegação finlandesa da Universidade Henke. Veja como foi. A recepção aconteceu no Salão de Atos da Reitoria. A delegação da Finlândia marcou presença em peso para discutir diversas pautas para ampliação da parceria com a Fevale, como atividades desenvolvidas em conjunto na área de ensino e pesquisa entre as duas instituições. Mintu Lampinen, gerente de projetos da HAMC, comenta que foi convidada para vir aqui falar sobre como fazer com que as universidades e pequenas e médias empresas trabalhem juntas, cooperem e se beneficiem desse trabalho conjunto. Sobre os acordos de cooperação que já existem, ela comenta que a parceria é excelente e necessária no âmbito global atual e que é algo que ela quer oferecer aos estudantes finlandeses. Outros assuntos também abordados foram a possibilidade de um programa de doutorado entre as duas instituições e trocas de conhecimento em projetos específicos. Na verdade, o nosso grupo de pesquisa, a área de virologia ambiental, a parte de qualidade ambiental aqui da Fevale, a gente está envolvido num grupo maior de pesquisa que é relacionado à parte de qualidade da água, de uso dos recursos hídricos. Do ponto de vista de inovação, a gente está desenvolvendo junto com eles, tentar trazer para o Brasil a ideia de banheiro seco, que é um trabalho coordenado aqui pela professora Carolina Rigotto e lá pelo professor Harry Matila, que conhece bastante esse assunto, ele está vindo inclusive agora, esse mês, para conversar com a gente aqui, para a gente tocar esse projeto adiante, que é uma ideia onde você tenta minimizar o desperdício de água, melhorar as condições de manejo, de saneamento ambiental dentro de casas, dentro dos prédios, etc. Eu sinto que é uma relação mútua e também de cooperação bilateral, ou seja, nós dois, os dois lados têm o mesmo objetivo, que é que a cooperação aumente. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, que essa cooperação aumente, o nosso trabalho continue e que nossas relações se estreitem ainda mais nos próximos anos. Hoje é o último dia de inscrições para a sexta edição da mostra de curtas metragens, curta inclusão e diversidade. O evento promove um debate sobre a valorização das diferenças a partir da produção de filmes. A mostra vai acontecer entre os dias 21 e 23 de novembro, no Cine Espaço do Bourbon Shopping em Novo Hamburgo. As inscrições podem ser feitas no link que aparece agora na sua tela. E as cidades da região têm historicamente bons índices de educação e pesquisas. Uma das cidades que vem se destacando é Picada Café, que no ano passado ficou bem colocado em um levantamento sobre a qualidade do ensino no Brasil. A equipe da TV Fevale foi conferir o que faz o município uma referência na área. Meu nome é Martin Eduardo Dahmer, eu tenho 13 anos e estou no oitavo ano. Meu nome é Paola Roberta Menezes, eu sou do nono ano, tenho 14 anos e estudo aqui desde Educação Infantil. Eu gosto de cantar, de dançar e de fazer teatro. O que Martin e Paola têm em comum? Os dois estudam na mesma escola, em Picada Café, cidade da região do Vale do Rio dos Sinos, que fica a 80 quilômetros da capital gaúcha. Com cerca de 5.500 habitantes, o município é referência em educação no país inteiro. Isso é o que revelou o último Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, divulgado em março do ano passado. O Índice de Oportunidades da Educação Brasileira avalia em uma escala de 0 a 10 a qualidade das oportunidades educacionais oferecidas pelos municípios. O levantamento engloba todas as redes de ensino da cidade e contempla todas as crianças e adolescentes em idade escolar. Em 2016, a cidade investiu 33% do seu orçamento na educação, mais do que os 25% estipulados pelo governo federal para cada município. Cerca de 1.200 alunos frequentam as sete escolas de Picada Café, que acaba de comemorar 25 anos de emancipação. E eu sempre digo nas minhas falas e nessa caminhada, por ser professor da rede desde 2004 e conhecendo a história, Picada Café sempre investiu muito em educação. Muito, porque trabalho em educação, a gestão da educação, ela tem que vislumbrar esse horizonte a longo prazo. Um olhar sobre o futuro que exige investimentos e pensar em maneiras de reinventar o modo de fazer educação. O nosso maior investimento é mesmo na educação integral, nessa ideia da formação integral do ser humano. Então, é dentro desse aspecto, como o município é pequeno, as nossas escolas têm uma boa infraestrutura. Óbvio que nós sonhamos em melhorá-las sempre, temos muita coisa a melhorar, mas elas estão muito bem. Picada Café está entre as 500 melhores cidades avaliadas no IOEB, que abrange mais de 5.200 municípios. A cidade aparece em 11º lugar no ranking nacional e em 2º lugar na tabela estadual. Enquanto o país e o estado registram notas médias de 4,5, a cidade alcança o índice de 5,7, um dos maiores da região, acompanhado apenas de Ivoti e Morro Reuter, que registraram 5,2 cada uma. Nós acompanhamos um dia de aula nessa escola para descobrir o que faz de Picada Café um dos melhores lugares para se estudar no Brasil. A escola 25 de julho tem cerca de 220 estudantes. Do 1º ao 9º ano, eles estudam em turno integral. Durante a manhã, muita concentração para captar o que está sendo passado pelo professor. As tardes, por aqui, são agitadas e dedicadas às oficinas, como ritmo, futsal, informática e teatro. Então, a gente tenta diversificar o máximo possível essas aulas e tentando trabalhar juntamente com os demais professores e não trabalhando somente um professor na sua área e sim tentando fazer uma globalização de ensino. A gente acha de grande importância esse vínculo também em participação, por exemplo, nas Olimpíadas de Matemática, Astronomia. Às vezes, acontece alguma competição municipal, por exemplo, de desenho ou então redação também. Isso é bem importante, até para eles serem desafiados. Uma das atividades do currículo integral é o teatro. São três anos de atividades e aproximadamente 80 alunos envolvidos na oficina. As aulas acontecem em uma sala criada especialmente para os ensaios. Eu vejo o teatro, e eu trabalho muito nisso, de que o teatro auxilia no processo de ensino-aprendizagem. Ele é uma ferramenta que ajuda o aluno a compreender melhor, a ter uma leitura melhor de mundo, a interpretar, a se soltar, elevar a autoestima, trabalhar em coletividade, como equipe. Paola e Martin também são alunos da professora Lizete. Nas aulas, é aquela empolgação. Parece que o teatro mexe com todos aqui. Eles reconhecem a importância dos ensinamentos adquiridos durante a oficina. São necessárias para que a gente se desenvolva mais, sabe? Teatro, assim, para a compreensão das coisas. Daí tem as oficinas de português, matemática, violão. Tem várias oficinas. Eu me ensino muito bom. Eu gosto de estudar aqui. As provas nos deixam mais preparados para o futuro. Futuro. A preocupação de formar cidadãos capazes de transformar, de maneira positiva, a realidade e fazer do tempo, que ainda virá, uma época de evolução e melhores condições. E automaticamente se percebe que isso ele leva para as outras disciplinas também. Então, tudo que ele aprende aqui, ele adapta nas outras disciplinas, ele usa nas outras disciplinas e, consequentemente, para a vida também. Espero fazer uma faculdade e ser um profissional bem qualificado. Nós investimos, montamos estratégias e pensamos em prepará-los, de certa forma, para serem muito melhores do que nós. Porque nós precisamos, cada vez mais, de seres preparados intelectualmente, com ética, com moral, para poder desenvolver uma picada café melhor, um Estado melhor, um Brasil melhor e, talvez, até um mundo melhor. O boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos segunda-feira. Bom final de semana. Tchau! 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 Tchau!